Abertura Obrigada, gente Vamos chegando, já voltamos É assim mesmo, gente Ao vivo é assim Se os problemas de conexão acontecem Oi, John, beijo, meu avô Vamos entrando, né, Lime Gente, bom ver vocês no Lime Nossos colegas Lime, irmã Meus colegas do INCRA, gente Vamos entrando, gente Vamos entrando, vamos Lunara, beijo, meu amor Bom, gente, estamos retomando aqui Nossa live online Cristiano Mello Do Piauí Trazendo um somzinho bacana pra vocês Como é que tá o som? Vocês dão um feedback aí, como é que tá o som, tá? Caia A tarde Feita um viador Um bebo A de um caixão E Limou o carlinhos E a lua Tal qual a dona de um montel Hoje em cada estrela fria Um brilho de aluguel Que nuvens A lua Trabalharam o céu Trabalharam manchas torturadas Que isso O foco O louco O íbano Puxa teu corpo Fazia referências mil Pra noite Pra noite do Brasil E o Brasil Que sonha A volta do irmão No infinho Com tanta gente que partiu Um rabo de foguete Chorou A nossa própria mãe Gentil Chorou marias e carices No solo do Brasil Mas sei Ai, eu sei que um valor assim Urgente Não pode ser Utilmente A esperança Abraça Na corda Panta de sombrinha Em cada passo Dessa brilha Pode se machucar A asa Com esperança E que brilha Sabe que o show Que todo artista Tem que continuar Tua E aí, gente? Estão gostando? O que vocês estão achando? Olha só Essa live Meus amigos e irmãos Essa live aqui A gente escolheu Um repertório Predominantemente De músicas Ou compostas Ou interpretadas Por mulheres Até porque Como o próprio nome Do festival já diz Elas por elas A gente queria ressaltar aí Um pouco Das nossas cantoras brasileiras Que a gente tem Gente boa Pra caramba Só vai ter um parênteses Na frente Desse repertório feminino Mas lá na frente Eu falo Tá bom? Tá bom? Ores de amor Chorando o telefone E vendo poeira Fome Dos meninos Que tem fome Pela janela do ar Pela janela do carro Pela tela Pela janela Pela janela do carro Pela janela do carro Pela anula Pela janela do carro Pela janela do carro Quem era o cubo Enquadrado Eu falo do controle Pela Uno pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você que eu amortei? Vem em mim ao lado, pela janela do barco, pela janela do carro, pela tela, pela janela E mesmo a quem era, eu fujo todo enquadrado, eu não tenho controle Eita, gente, só mulher pancada, né? Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo um sonzinho Esse sonzinho é um efeito especial que eu contratei especialmente pra cá pra essa live É meu pai, que tá aqui atrás, fazendo aqui, ó, só o... Tá bom? É assim mesmo, a gente tem que pegar logo a família, que é pra fazer o nome com a família É o seu negão de tirar o chameu, não posso não morrer senão você Minha mãe, minha palavra, meu coração É o seu negão de tirar o chameu, o príncipe negro feito a pincel É só minha leninha encheu a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei, sei lá, mas tô achando que já venci na tentação da sua dor Pois é, me pergunto na hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você E não tô com medo que isso seja amor Moleque, levando o sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada com o peito, quase que eu te falo É o seu jeito de me colpejar E nem na sua sala Meu peito retinto, malandro, destino, será que é extinto? Mas quando eu te vejo, meu peito, eu volto a cor A sensualidade da raciocão É você, meu irmão, é tudo de bom Moleque, levando o sabor de pecado, menino danado E nem balançada, quase que eu te falo É o seu jeito de me colpejar E nem na sua sala Meu peito retinto, malandro, destino, será que é extinto? Mas quando eu te vejo, eu me vejo, meu peito, eu volto o batom A sensualidade da raciocão É você, meu irmão, é tudo de bom É você, meu irmão, me tirar o chapéu Não posso dar mole, senão você Não tem ganho, meu irmão, e o balão Não tem ganho, meu coração É você, meu irmão, lá no espinal O que se prender o peito a pincel É só melanina, gerando a paixão É, será que eu caí na tua rede? Ainda não sei Se não, mas tô achando que já desci Na tentação da sua cor Pois é, me dá pra toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas, pensando em você Não é tão bom, eu tô comendo que isso seja amor Vou me levando o sabor de pecado, menino danado De rebalançar a paz e perco a fala Com seu jeito de me colpejar E nem mais de sala Meu peito retinto, malandro, destino, será que é extinto? Mas quando eu te vejo, eu me vejo, meu peito, eu vejo, eu volto o batom A sensibilidade da salão É você, meu irmão, na turma de bom Que é algo estranho? Que é? Dá a próxima aqui, vamos ver aqui Algo estranho só? Eita gente, vamos fazer uns forrózinhos aqui pra vocês, viu? Que é algo estranho? Vou ver quem tá aqui Léo, Léo, beijo Paty, beijo Jana, beijo Gil, beijo Mãe, mãe, tá na live Suíto, mãe, beijo Tô aqui tentando acertar na vida, mãe Ah, tem a live do Kenzo aqui também Kenzo não é bobo nem nada E o Kenzo não é bobo nem nada Oi gente Sejam bem-vindos, viu? A casa de vocês Vamos lá Não quero mais saber de você Por favor, não me procura mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não falto mais Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te vi E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Ou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir o que é o amor Se sorrir Se chorar, eu queria estar Ao meu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amada Gente, até meu chefe já chegou por aqui Leva pra lima Obrigada O que tem mais aí? Hum? A gente não pode mais Eu vou arrumar mais Eu vou arrumar mais E eu vou arrumar mais Eu vou arrumar mais E pra gente me dar uma É só pra gente adorar Tudo com o sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sou E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao lado do sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do teu peito pra não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do teu peito pra não chorar Um misturo, um camarão de batida de fogo Dança um maio com o maracão pra te fazer feliz Fui até Natal, Sábado, Paraíba, Barrabal Embalho você quase vai tomar o que eu te friei feliz E você não gosta mais de mim Em primeiro eu não soube caramba E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao lado do seu grito Meu baião, coração Arranca essa dor do teu peito pra não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do teu peito pra não chorar Gente, vão chamando aí os amigos de vocês O pessoal da Mulheres TV Vão dizendo aí que tá rolando a live aqui Uma moça do Piauí cantando com o pessoal Vão combinando, vão chamar o povo Chama a gente, chama a gente Meu baião, coração Arranca essa dor do teu peito pra não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do teu peito pra não chorar Não vou mais chorar Gente, eu vou lembrar daquele parênteses que eu falei no início Eu vou pedir licença aqui pra nosso repertório feminino E colocar aqui duas músicas Mas é por um bom motivo Seria estranho da minha parte participar de um festival nacional Que reúne pessoas de todo o país E não trazer aqui nessa live músicas de piauienses Então eu potei aqui no nosso repertório Duas músicas de dois piauienses Uma bem conhecida Porque foi, fez sucesso aí na voz do Fagner Que é indiscutível Dispensa apresentações Mas a letra é de um piauiense Que é uma dupla, na verdade, de irmãos O Clésio e Clodo Ferreira E a próxima música é de Vavá Ribeiro Gente, se vocês não conhecem Vavá Ribeiro Procurem Vavá Ribeiro Conheçam as músicas de Vavá Ribeiro Ele é compositor, ele é cantor Vai fazer uma live agora na próxima semana Então, ó Conhece lá vocês Não vão se arrepender Excelente artista E oerense como eu, viu, Kenson? Oerense como eu Nascido em Oeiras Um dia vestido De santa de viva Vai ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar De ele se guardar Sente o meu milhado No ovo e o amor daçado Volta incomodar Ou se incomoda Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sente o meu milhado Sente o meu milhado No ovo e o amor daçado Não tem problema Minha vestido de saudades vivas Vai ressuscitar Vai ressuscitar Casas mal vividas Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sente o meu milhado Sente o meu milhado Sente o meu milhado No ovo e o amor daçado Vão me incomodar Bebeu uma aguinha de Nossa Senhora aqui Sabe da história da aguinha de Nossa Senhora, Kenza? É lá da igreja, gente. Quando a gente ia cantar A gente canta do lado de Nossa Senhora E toda vez a gente pega a água E bota lá na imagem de Nossa Senhora Quando a gente vai beber a gente Beber aqui a aguinha de Nossa Senhora É, faz ter que pulando na igreja, né? É isso Lá Lá Eu ando seguindo os seus braços Com o ar de Bolsonaro E se a distância Se eu sinto que estou a procurar Eu fico gritando o seu nome Com o ar de lua Ouvindo o negro do silêncio Que leva a loucura E o seu nome Com o ar de lua Com o ar de lua Nem um que eu não fiz Só pra merecer você Com o ar de lua Cada um de verde É o seu sangue O outro é o meu 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 Guiando meus passos, seguindo Meu coração Nem sei se a dor é suporte Pra tanta aventura Vão, eu fico Apertando o toque a salvagem De suas mãos Nem sei que nada é pra sempre Mas tudo é eterno Para as coisas que a alma se cura Um corado Não tenho o que eu não Ficar pra merecer Você Um corado Eu fiz voltar Quando me perdi Eu me mando A outro Cais Um corado Não tenho o que eu não E só pra merecer Você Um corado Eu me mando Quando me perdi Me atracando A outro Nunca Eu me mando Eu me mando A dançar Dançar forró Pra live Do Flávio Tá Ele não é fraco Não Ele tá dominando Esse cenário Tá difícil Concorrer com o Flávio Flávio Marília E o Flávio E o Flávio E o Flávio Gente Agradeço 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 A oportunidade De estar cantando Para vocês Estar me apresentando Para vocês Meu nome é Cristiane Melo Vai lá no meu Instagram Arroba Cristiane Melo Cristiane com dois N's Porque a minha mãe Queria que eu fosse importante E o Kenison Souza Que vai ter no Instagram Kenison Souza Kenison Souza Com K e dois N's A mãe dele Queria que ele fosse Mais importante Do que eu Bom gente Queria agradecer aqui A Secretaria De Mulheres Do PT Piauí Porque se não fosse Pela seleção Feita aqui Pela Secretaria Do Piauí Eu não tinha Sido selecionada Para participar Dessa live E já estender Aqui meu Agradecimento Para a Secretaria Nacional De Mulheres Do PT Em nome da Larissa E de todo mundo Que faz esse Esse festival maravilhoso Que revigora As nossas forças E reverencia Mulheres bastante talentosas Tá bom? Um beijo para vocês Aqui A gente fica No último repertório Da Elas por Elas Mas aqui no meu Instagram Fica um pouquinho Demora um pouquinho Gente Agradecer Também Oi gente Aqui na live do Kenison Gente Obrigada por vocês Estarem aqui Fernandinha Um beijo Prazer gente Agradecer aqui Meu pai Vem cá pai Se mostra aqui Rapidinho Vem cá Vem cá Meu pai Que tá aqui Nos efeitos especiais Viu? E todo mundo Que me ajudou Meus amigos Minha família Me ajudou Divulgando aí Essa live Gente Tô muito feliz Muito obrigada E até a próxima Vem cá Olha que isso Que já é lá Só porque Hoje é sexta Sextou Sextou Vai O do Flávio Quem sabe Quem sabe Não tem aí Uma próxima live Pra abrir o show De Flávio Moura Vamos lá Vamos lá Gente Vamos Pro próximo Música Beijo 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 A noite cai O frio desce Mas aqui dentro determina esse amor que me enquece A ilégia da solidão A noite cai, o chão pra trás Não sei a visão, mas é o amor que está aqui dentro Que ativa o meu coração Faça o inverno, chega o verão O calor abresce minha emoção Pelo clima da estação Nascer no fundo dessa paixão A primavera da Maria A ilha da mamãe era E a ilha sempre essa alegria Viver sonhando com quem me dera O tom não é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito bem imortal O tom não é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Mas não tem jeito igual É imortal Hum, 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 hum É imortal Hum, 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 hum Passa o inverno, chega o verão O calor abresce minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera da Maria A primavera da Maria E a ilha sempre essa alegria Viver sonhando com quem me dera O tom não é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito bem imortal O tom não é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito ou não É imortal Hum, 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 hum É imortal Mandar um beijo pra Leite, gente Leite, pro PT, que é o hino Posso ainda agradecer Eu vou mandar um beijo pro Ronaldo De Pedro II Também disse que era pra mim Mandar um beijo pra ele Obrigada, gente Vem, vem, me ativação em você Deixa que eu faça acontecer Vem que você desce pra me acompanhar Mas chega então, vem, não Sou de qualquer pressão Mas não vou vir na tua mão Se você quiser, não pode vacilar Demora aqui Pra te dominar Ir na tua cabeça Eu vou continuar te provocando E se analisar Dar a volta por cima Não vou parar Pra te ver Linda, maldete, como o peito Cheguei com os tempinhos Já quero e você sabe que eu gosto Vem, 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 dizer, conheci Deixa que eu faça acontecer Vou ganhar o cheiro que não vem Não sou de fazer proteção Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora a ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar a te provocar E vai se analisar Para voltar por cima Não vou parar Vou te ver Vem na vontade Vem na vontade Você sabe que eu quero e eu gosto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que isso? Quando você me vê Eu vejo você ver Não prevê aquela chama Então, pra que se sofrer Você deve se atribuir Conquanto me amar Que distância vai guardar Nossa cidade que nunca vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo Pra você me ver Pra você me ver Quando eu te vim Que te venci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não enganar Eu me arrumo Eu me feito Eu me ajeito Eu interrogo Eu espero Espelho que eu me oro Pra você me ver Por que você não olha Cara, cara Vem se passando Passa Que falta é coragem Foi atrás de mim Nada na parede Procurando pela lava Nós perdemos a viagem Por que você não olha Cara, cara Fica nesse passo Ou não passa Que falta é coragem Foi atrás de mim Eu te procurando pela lava Nós perdemos a viagem Gente, eu vou me despedir agora Do Mulheres PT Muito obrigada Agradeço a vocês Que ficaram aqui com a gente até agora Espero que vocês tenham gostado Conheçam lá Os nossos artistas Piauí Esse vão lá No meu Instagram No Instagram do Kenison Estão me esperando por vocês Beijo Muito prazer Obrigada Secretaria Nacional PT Obrigada Lunar Que foi quem foi em contato comigo Gente, obrigada E até a próxima O próximo ano Tá aí, viu Beijo Vou encerrar aqui Continue na live Do Mulheres PT Tem mais mulheres Bacanas pra se apresentar Beijo Beijo, mãe Daqui a pouco Tô em casa Beijo, Aline Tá descarregando Na taxis, né Tchau